Caio da Mídia Sinto saudade do teu corpo no espelho E o sabor de babalú vermelho E aquele babalú que arrepia o cabelo Não, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar minha neve ainda hoje, dá tempo Aperte o palco pro seu relácio, cuida a lição Vai lá que faz amor comigo Ou faz amor comigo Se ele te ligar, cê faz doce Olha que faz amor comigo Eu disse, faz amor comigo Vai lá, se ele te ligar, cê faz doce Ou faz amor comigo só hoje Sinto saudade do teu corpo no espelho Com teu beijo com sabor de babalú vermelho E aquele babalú que arrepia o cabelo Não, não, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar minha neve ainda hoje, dá tempo Olha que faz amor comigo só hoje, dá tempo Se ele te ligar, cê faz doce Olha que faz amor comigo só hoje Chama na pressão, bebê E esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui, ditado amanhã calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando é essa boquinha, outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando é essa boquinha, outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando é essa boquinha, se prepara pra chorar Se prepara pra chorar, quando é essa boquinha, outra boquinha Beija Chama Gabriel de Mascão Tô pra tocar nos paredores de todo o Brasil Chama, chama na pegada Gabriel de Vucação de Santa Quinteira Eu não queria saber de me apaixonar Se eu pudesse, não iria te beijar Ai, que beijo bom Ai, que beijo bom A tua boca fez eu perder o sentido Perder o rumo e perder o meu juízo Me apaixonei Já me entreguei Diz Vai, vai Então faz assim, morena Me conta o teu segredo O toque tu usou Pra prender esse vaqueiro Laçou meu coração Já tô apaixonado Com teu jeito simples e o calor Do teu abraço Negra Negra, tu é linda Tua boca tem o mel Meu presente, meu tesouro Meu pedacinho do céu Oh, 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 oh Ai que beijo bom, ai que beijo bom A tua boca fez eu perder o sentido Perder o rumo e perder o meu juiz Me apaixonei, já me entreguei Então faz assim morena Tu me conta o teu segredo O nó que tu usou Pra prender esse vaqueiro Lá sou meu coração Já tô apaixonado Com teu jeito simples e o calor Do teu abraço Negra, tu é linda Tua boca tem o mel Meu presente, meu tesouro Meu pedaço e um do céu Lá sou meu coração Já tô apaixonado Com teu jeito simples e o calor Do teu abraço Negra, tu é linda Tua boca tem o mel Meu presente, meu tesouro O meu pedaço e um do céu Oô oh 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 Oôô, oôô, oôôF IF Sports Zefilo dejam Black CDs Black CDs Oôô, oôôô Oôô, oôô Você é seu preferido Cabin Gichoda JC Produções Caio da Mídia Você brincou comigo, não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não dá mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena Eita morando que faz doer E não acaba não Vai na serra e peça o pé não Vou te deixar ir Só quero uma chance para te dizer Eu amo você Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não dá mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Amor quando mata a minha morena Amor quando mata a légea, viu? Cuida de Ana E não acaba não Te deixa ir Você repete o pé, eu não vou te deixar ir Só quero uma chance para te dizer E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Na minha morena Tô para te dizer E não acaba não E não diz território proibido Revibix Olha o gênio está limpo R.E. Turismo, Vila Boêmia, Gabriel Mortos Bichos capricham Eita, caralho O nome de América, Pé Alô, Pedro Igua e Cariúis Alô, Deane A Cochuaga e Pé de Shopping Oficina vai tocar Música 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 Vem, M&M Cases Bora, Mikaela Vem, M&M Cases Bora, M&M Cases Bora, M&M Cases E se não quer com nós, não tem miséria Sem meu contatinho reserva Você não tem ideia Como é a cidadinha dela, bebê Você é uma cinterela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, bloc nela Do contatinho reserva 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 Michele Botique Modas de Alto Santo JG, som de Limoeiro do Norte Bora, Jean e Giovanni Robson da Mídia E se não quer com nós, não tem miséria Sem meu contatinho reserva Você não tem ideia Como é a cidadinha dela, bebê Você é uma cinterela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, bloc nela Do contatinho reserva 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 é bloc nela Do contatinho reserva é bloc nela Estúdio Sábia Berlim é clínica de Limoeiro do Norte Bora, doutora Amanda Deversa Maldaz Bora, Daiane Loutes e Dias Tiago e Dias Amor e Dias E Live Estúdio Bora, Júnior Costa Tamo junto de um tirado A morena quer saber por que a pegada do rocker é diferente É diferente É diferente A morena quer saber por que a pegada do rocker é diferente É diferente Quero as duas na paquejada Assistindo eu botar a boca no chão Porque a força que eu derrubo toda É a mesma que eu chamo a mulher na pressão Quero as duas de bota e chapéu E vestindo uma faceta Quero ver a moreninha gavegar Com toda certeza querendo sentar Então, ué, da morena Ué, da lourinha O mico é puxão de cabelo É tapa na rapa É rasgão de calcinha Então, ué, da morena Ué, da lourinha O mico é puxão de cabelo É tapa na rapa É rasgão de calcinha É no dente No dente No dente O maqueiro só rasga a calcinha No dente É no dente No dente No dente O maqueiro só rasga a calcinha No dente A morena quer saber Por que a pegada do raqueiro É diferente É diferente A lourinha quer saber Por que a pegada do raqueiro É diferente É diferente Quero as duas Tô na maqueijada Assistindo eu botar a mão no chão Que a força que eu derrubo Toda é a mesma Que eu chamo a mulher na pressão Quero as duas De volta em jabel De vestido pra facilitar Quero ver a morena Gavega com toda certeza Querendo sentar Então, ué, da morena Ué, da lourinha O mico é puxão de cabelo É tapa na rapa É rasgão de calcinha Então, ué, da lourinha O mico é puxão de cabelo É tapa na rapa É rasgão de calcinha No dente No dente No dente O maqueiro só rasga a calcinha No dente É no dente No dente O maqueiro só rasga a calcinha No dente Chama, chama De mascador Oh, pegada de porrão Abração pra todos os divulgadores do Brasil Que divulga o demais que eu tô No dente No dente O maqueiro só rasga a calcinha No dente No dente No dente No dente No dente No dente A CIDADE NO BRASIL